Música Música Olha ele Acho que ele é confundido Ele não viu Ele olhou só pra baixo Olha lá E o velhinho vem descendo quente Tá andando bem, cara Olha Olha o capacete do menino Voa na hora Tempo de vir o outro carro Ainda bem que a caminhonete está devagar O caminhonete vem correndo Olha o menininho, levantou ligeiro O caminhonete vem correndo